Música 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Diariamente, crianças e adolescentes são expostas a diversas formas de violência. A violência sexual pode estar em lugares que você nem imagina. Oriente seus filhos e escute o que eles têm a dizer. Vamos fazer de nossos dias, dias de luta pelas crianças e adolescentes, contra a exploração e o abuso sexual. Cada um de nós pode fazer a diferença. Faça você também, denuncie. Abuso infantil interrompe a brincadeira e rouba a infância. Quem não denuncia, também violenta. É direito da criança brincar, mas não se brinca com o direito à infância e à juventude. Muito menos se explora. O artigo 18 do Estatuto da Criança e Adolescente diz que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo os assaltos de qualquer tratamento desumano, violento, vexatório ou constrangedor. Junte-se a nós e denuncie toda forma de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Faça com nós. Faça bonito. Música 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 Música